Boa noite, boa tarde, em nome do Congresso Latino-Americano de Investigação para a Paz e Área de Paz do Instituto Universitário em Democracia, Paz e Segurança da Universidade Nacional Autônoma de Honduras e o Centro Regional de Investigações Multidisciplinares da Universidade Nacional Autônoma do México, eu quero dar as minhas cordiais boas-vindas ao 12º Congresso Latino-Americano de Investigação para a Paz, um congresso co-convocado e auspiciado por mais de 70 universidades, centros de estudo, grupos de investigação e organizações sociais da América Latina e do mundo. Confiamos que esse espaço de intercâmbio e reflexão que estamos a iniciar contribua com a construção coletiva de uma nova normalidade justa e digna para todos e todas. Meu nome é Paulo Kuhnman e exercerei a moderação da sessão e envio a vocês todos e todas um fraterno abraço. Então nós estamos iniciando o painel de ponências número 22 sobre o eixo de cultura de paz, educação e comunicação para a paz, arte e esportes. Vocês terão, os expositores terão 16 minutos de exposição e posteriormente se seguirão cada um deles e se seguirão as perguntas. Então, para iniciar, nós convidamos aqui Fábio Olívio, da Instituição Educativa Distrital Juan Acosta Soleira, da Colômbia, para falar sobre o desenho e aplicação de uma metodologia conduzente à implementação de um modelo de educação para a paz a partir de um estudo de caso sobre a instauração e implementação da Cátedra da Paz. Por favor, Fábio. Pode ligar o som, Fábio, por favor. Boa tarde, sonido. Me confirma, por favor, se me escucham? Ok. Boa tarde, cordial saludo para todos e para todas. Bem-vindos e bem-vindas a esta ponência titulada Diseño e Aplicação de uma metodologia conduzente à implementação de um modelo de educação para a paz a partir de um estudo de casos sobre a instauração e implementação da Cátedra para a paz. Meu nome é Fabio Oliva Montañez e seré seu expositor. Se me permitem, vou compartilhar a pantalla e vou compartilhar a apresentação. Me confirma, por favor, se logra ver a apresentação. Muito obrigado, muito amável. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de compartilhar os resultados de esta investigação ao Comitê Acadêmico do 12º Congresso Latinoamericano de Investigação para a Paz. Uma oportunidade, também agradecer a Mariela Sánchez, Alfonso Instoasti, por sua inspiração no tema, a a reitora Nidia Costa e ao grupo de docentes, estudiantes, padres de família de INETAS, por sua apoio na esta investigação e sua confiança e respaldo na instauração da Cátedra para a Paz. Dito isto, permítanme compartilhar, por favor, os objetivos da apresentação, que é revelar fortalezas e obstáculos na instauração da Cátedra para a Paz na instituição educativa oficial no período de 2016 e 2017. Considero pertinente mostrar-lhe que este estudio se levou a cabo na parte norte do país, específicamente no departamento do Atlântico e, mais concretamente, na cidade de Barranquilla, no sur-occidente. No barrio de Los Olivos, segunda etapa, aqui podem observar uma imagem satelital da instituição. De igual forma, considero, pois, importante mencionar-lhe um pouco os antecedentes que motivaram ao estudo. Entre eles, o que era o país com uma larga tradição de conflitos internos e violência sociopolítica, realidade que nos levou a vivenciar experiências severas e coeles que han menoscabado a nossa identidade nacional e personal, tales como desplazamentos forzados, exterminio de grupos políticos, assassinatos sistemáticos, masacres, desapariciones, fatos positivos, secuestros, extorsiones, actos de violência, en fin. Outro aspecto próprio do contexto sociopolítico e ao redor da corrupção institucional, desde hace uma década estamos ubicados entre os pontos 36 e 39 de 100, segundo o Índice de Percepción de Corrupção de Transparencia Internacional. Esta mesma organização revela que pode estar por debaixo de 50 pontos, que há indicados de niveis de corrupção muito severos no sector público de um país. A desigualdade é outro ponto dentro do nosso contexto sociopolítico. Há um informe do Desarrollo Regional de Latinoamérica que revela que na região, com a desigualdade entre os territórios e, por último, não por ser menos importante, é importante mencionar um pouco a convulsão sociolaboral que leva a Colombia há pouco mais de dois meses, caracterizada por conflitos com diferentes frentes, tales como centrales obreras, sindicatos de educación, movimentos de jovens, movimentos LGBTI, taxistas, personal de saúde, camioneros, indígenas, ambientalistas, enfim, é uma púlula que há deixado, segundo Indepaz, 75 assassinatos, 83 vítimas de violência ocular, 28 vítimas de violência sexual e bilhões de pesos em perdidas econômicas, conflitos com características jamais vistas em nosso país, isto sem deixar de mencionar o conflito que atualmente afronta o Estado colombiano com cinco grupos ao margem da lei. Todos estes hechos e cifras argumentam e revelam a pertinencia da instauração da educação para a paz em nosso país, do contexto sociodemográfico, é importante mencionar que o barrio, os olivos de segunda etapa, é o resultado de um processo de invasão e que tem dificuldades importantes em temas de segurança, inequidade, pandillismo, microtáfego, deficiente prestação de serviços públicos como energia, água e internet. Desde um ponto de vista familiar, é conveniente mencionar que é frequente encontrar famílias em condição e situação de desplazamento forzado, que o tipo de família prevalente é a monoparental, é a dizer, composta por suas mamitas e os filhos, é a dizer, famílias que estão fracturadas em sua dinâmica interna. Desde um ponto de vista econômico, encontramos que seus ingresos são inferiores a um salário mínimo e que sua atividade econômica básica é a venda de comida, a venda de artículos de revistas, mototaxistas, aspectos que pusieron de manifiesto a desigualdade e injustiça social da comunidade, aspectos relevantes para o fomento da educação para a paz na comunidade. Desde o contexto institucional, cabe mencionar que a instituição foi focalizada no 2015 por o Ministério da Educação por obtener um nível D nas provas de Estado. Esse era o último nível possível. Em 2019, foi focalizada por a Secretaria de Educación Distrital como uma das 60 instituições com maiores dificuldades acadêmicas na cidade. Em 2016, fizemos um estudo para explorar a percepção do clima social escolar em básica, secundária e media, e foi inadecuado o resultado. Os estudiantes mostraram desconfiança na relação ao aluno docentes, insatisfação com respeito. Em 2017, exploramos a percepção do clima social familiar. Fomos até as famílias e também foi inadecuado. Eles mostraram que havia conflito, uso de violência, de agressões na resolução, desconfiança para com eles também. Em 2019, identificamos percepção em os estudantes inadecuada com respeito ao uso de técnicas inasertivas por parte de docentes e directivos docentes. Todos estes hallazgos, cifras, experiências e vivencias revelam a necessidade da instauração da educação para a paz a nível nacional, a nível territorial e institucional, pois tal dinâmica violenta, estrutural, cultural e simbólica são reflexos de dificuldade na cultura de paz. Em palavras de Galton, dinâmicas que, se não se intervêmem, continuarão perpetuando, assentando e naturalizando nas diferentes relações interpersonais. Há alguns em que a proposta de educação para a paz em conta de um espaço e um sentido. Permitam-me, lhes compartilhar um pouco da metodologia de investigação, por a qual cabe mencionar que foi um estudo de casos, que a unidade de trabalho foi uma instituição educativa distrital, e a unidade de análise foi a instauração da educação para a paz nos períodos 2016 e 2019. Também considero pertinente falar um pouco do marco legal e teórico, pois está basada na Lei nº 1732 de 2014 e no Decreto Reglamentário 1038 de 2015 sobre a Cátedra para a Paz. A respeito, eu quisiera mencionar que o término Cátedra de la Paz nos identificamos por as propostas de expertos no tema, como cómics, por exemplo, em Cátedra para a Paz. Por isso, esse D mostra que a Cátedra é um instrumento destructivo da paz e creemos que vai mais além. Deve convertirse também em um instrumento de reestruturação cognitiva e orientação socio-afectiva em favor da não violência, acções directivas conduzindo a construção de uma identidade pacífica. Ao mesmo tempo, é conveniente mencionar que esta Lei, em seu artículo número 2, claramente diz que desde o 2015 todos os Estados Unidos debiam ter uma asignatura independente no peso chamada Cátedra para a Paz. E em seu artículo número 2 diz que é de obrigatório o cumplimento tal disposição. A mesma lei, no artículo 6, diz que se empodera a as entidades territoriales certificadas em educación para que cumplan suas funções de inspeção e vigilância com respeito a a implementação da Cátedra em menção. Nos apoiamos também nos aportes de Patricia X, que propõe variables predictivas asociadas a a qualidade educativa, como o centro, do estilo de gestão curricular, a gestão pedagógica, a acção docente e a aula ambiental. Além disso, é importante mencionar que nos apoiamos nos aportes de Sánchez Cardona em referência a seu modelo pedagógico para a formação de docente e docentes de modelos de paz. Uma vez socializados estes elementos epistêmicos, metodológicos, quisiera passar a compartilhar os resultados da investigação propiamente. Ao respeito, é importante mencionar, como veis na gráfica número 1, que os docentes não percebem que está integrada a educação para a paz nos componentes da gestão institucional. Estes componentes correspondem ao administrativo, ao financiero, ao acadêmico e ao comunitário. Resultado que é bastante significativo, por exemplo, o 91% de eles percebem que não está integrado. Ele indica que não estão cumprindo com a norma, que não estão cumprindo com os requerimentos territoriales. Resultado que revela décimo, é um obstáculo potente no centro educativo, pois dificulta fazer uma leitura de contexto que permite incluir de maneira intencional na oferta educativa aspectos sensíveis da alta relevancia social e comunitária. Fíjense, na gráfica número 2, por exemplo, relacionada com a implementação da educação para a paz no plano de estudo, ali também se pode observar que, em um porcentagem importante, 91%, os docentes e as docentes manifesta que não está implementada. Sin embargo, um pequeno porcentagem da muestra señala que está algo implementada, argumentando que sua percepção se deve a que estão incluindo temas relacionados com conflito e com paz nas maias curriculares. De fato, que foi certo, ali nos encontramos, mas tal equipamento entre instauração de educação para a paz e inclusão de temas relacionados com a paz mostra não somente vacíos, mas também mostra o giro, mostra o ênfase que tem a educação e que gira ao redor de contenidos e não de competências. Lederach, ao respeito, plantea que a educação para a paz é uma educação que tem que oponerse e concentrarse e contrastar-se, mas são com formas tradicionais de educar. Fernandes, por sua parte, ao sendo importante o conhecimento, plantea que é insuficiente acerca dos temas de paz, dado que não garantiza atitudes pacíficas. O mesmo Ministério de Educación sugere que há uma diferença importante entre fomento por competência e fomento de conhecimento. Décimo, ao respeito, plantea que há uma debilidade no estilo de gestão curricular, já que se adolece dos fundamentos epistemológicos, pedagógicos e metodológicos da educação para a paz. e na diapositiva seguinte, que quero compartilhar, aí podem observar, por exemplo, que nos e as docentes se explorou o conhecimento específico em enfoques e secuencias e recursos didáticos de educação para a paz. metodológicos e dificuldades. que genera um pouco de inquietude não é assim, que resulta todo um desafio e um reto para a comunidade educativa, realidade que mostra inmadurez institucional para fomentar eficaz e eficientemente uma cultura de paz do centro educativo. É conveniente resaltar a inmadurez institucional para para hacerlo. Além disso, encontramos pontos ácidos e escabrosos relacionados com factores de qualidade educativa implicados em tales debilidades que expresam obstáculos para o cumplimento de a função social asignada à instituição como gestora de uma cultura de paz. As pesquisas revelam que a instituição não cumplia com a norma na instauração da educação para a paz nem dava resposta aos requerimentos territoriales no tema que não contava com uma missão de futuro sobre o direcionamento estratégico que os e as docentes não contam com a formação especializada e profissionalizada requerida na entidade territorial certificada na educação e não estava cumplindo com as acções de regulação inspeção e vigilância. Para finalizar, é imperativo mencionar que este estudo é fundacional a posteriores investigações na instituição a partir das quais tentamos aportar alguns elementos para dar resposta a vacios identificados no estudo do arte específicamente nos relacionados com a ausência de uma referência directa que expressa específicamente como desenvolver a educação para a paz na escola tal expressa Tejeda e do Pozo para finalizar a apresentação considero pertinente compartilhar com vocês a ruta transitada a partir de estes resultados do do respeito permitam me por favor apresentar algumas de as acções que hemos feito por exemplo que exploramos diferentes problemas que se tem na comunidade temos explorado as expectativas metodológicas que tem os estudantes neste tipo de educación diseñamos e validamos um instrumento que de maneira específica mostrou o alcance que deve ter cada um dos componentes da gestão institucional ocorremos no SPSS e deu muito boa alfa de Cronbach com base a esses resultados se identificou e priorizou conteúdos e metodologias integrando os requerimentos do Ministério de Educación em cuanto alineamentos curriculares necessidades territoriales e expectativas de os estudiantes se é uma seleção de um docente com formação e experiência universitária acreditada no tema com experiência em investigação e motivado a orientar e liberar este processo sugerimos com todo respeito exploren obstáculos psicológicos cognitivos e psicoafectivos que também podem estar dificultando a que os e as maestras asuman seu rol como modelos de paz diseñamos um plan de estudos de asignatura a partir de a leitura de contextos problematizadas además de ello isso fizemos com princípios constitucionales de libertade de catedra autonomia institucional e por supuesto tenendo em cuenta de maneira autodeterminada os planeamentos por riqueza incluído a família nesta também mire esto não é um processo acabado e esperamos nunca o seja ademais renunciamos a recetas sobre como instaurar a educación para la paz hemos querido compartir nuestra experiencia o caminho que os estudios de nossos territórios nos indicaram as fórums não existem neste nível toca cada um ir construindo essa verdade estruturante contextualizada e territorial invitamos a quem tenha expectativa de conhecer passo a passo esta metodologia a que exporem a sistematização que se publicou no ano passado graças por atenção prestada Deus nos continuou e bendicindo com vida saúde e paz interior em busca de uma sociedade mais justa igualitária e pacífica com isso iria deixando até ali Paulo muito obrigado Fabio agradeço a sua exposição e agora a gente segue para Ivan Zelaya Perdomo da Universidade Nacional Autônoma de Honduras falando sobre apuntes para a construção de relações de cooperação científica universitária equilibradas solidárias e contra hegemónicas por favor Muito obrigado porque o evento foi um éxito hoje quero compartilhar com vocês alguns apuntes em torno ao trabalho que temos vindo realizando para estudiar as dinâmicas e os processos de cooperação internacional as características da colaboração científica no âmbito transnacional e certos resultados do análise que temos feito que considero podem coadyuvar na construção de um projeto universitário transformador um projeto em que investigadoras podem colaborar em relações mais equitativas mais igualitárias e mais solidárias para a produção e divulgação do conhecimento os resultados que quero colocar em comum são parte de uma investigação mais amplia sobre a internacionalização da universidade pública e as dinâmicas de cooperação científica internacional quero centrar justamente nas percepções e concepções que tem o professor universitário em Honduras sobre a internacionalização da sua atividade de investigador acho que é importante que conhecamos as ideias as opiniões as valorações e as imagens que tem o professor pois se tem em conta que a colaboração internacional depende em última instância do professor pois estas são determinantes e porque como indicam Finkelstein e Sethi estas colaborações são definidas sobre todo por os valores e predileções individuales das investigadoras para a construção das relações é muito importante que conhecamos as posturas as percepções e as concepções do professor para fazer este estudo se estimou pertinente e necessário recurrir a uma metodologia qualitativa estrutural com a que analizar a matéria prima discursiva que foi producida em reuniones grupais convocadas de acordo com uma moça estrutural construída os textos produzidos em estas reuniones foram nossas unidades de análise e dado que as posições que surgiram deste análise configuran uma estrutura relacionada nos dimos também a tarea de representar a estrutura gráficamente respeito ao mostreio cabe dizer que o mostreio foi um mostreio estrutural com o principio de representatividade socioestrutural como dispositivo tecnológico para ser presentes todos os discursos se analizaram os discursos precisamente do corpo docente da Universidade Nacional Autónoma de Honduras porque em Honduras temos uma situação muito particular e é que não temos um Ministério de Educación Superior não temos um Ministério que regule o nível de Educación Superior mas é a própria Universidade Nacional Autónoma de Honduras a encarregada de organizar e dirigir o sistema de Educación Superior e reconhecer o trabalho das outras universidades assim que com essa particularidade e ante o fato de que o 87% da produção pública de investigação está instalada na Universidade Nacional Autónoma de Honduras pois foram estes discursos que se tomaram em conta tras a revisão bibliográfica utilizamos dois ejes estruturadores o primeiro o sitio em que os ou as professores haviam cursado seus estudios de posgrado e o segundo o área disciplinar em que desenvolvem sua labor assim que com esses eixos conseguimos a saturação discursiva e conseguimos determinar as configurações e as prácticas conversacionales para a produção da materia discursiva do professor o análise da materia prima foi artesanal em quatro fases e agora vou compartilhar com vocês os resultados que temos tido com esta parte da investigação através do análise temos podido construir este poliedro relacional das posições discursivas que sobre a internacionalização de sua actividade investigadora tem o professor universitário estas posições dan conta do que dizemos ou o que se diz com respeito a a colaboración científica internacional primeiro temos uma posição dependente que é a posição dominante neste poliedro e é a que normalmente encontramos políticas de internacionalização e colaboración científica oficiales no país por exemplo então aqui o que se diz é que os socios em países económicamente desenvolvidos são aqueles que temos que apelar para aprender e ser tutelados porque são eles os que se encontram na vanguardia do conhecimento e que nos permitem o acesso a recursos e financiamentos a que de outra maneira não poderíamos optar con isto se pode colegir que o conhecimento autóctono se considera pouco relevante e que a participação dos investigadores do sur se asume como simbólica na concepção e a gestão dos trabalhos de investigação isto é um paradigma que está muito em linha com a posição neoliberal e a crítica de construção do conhecimento e com uma linha mais neocolonialista da colaboração científica internacional antagônica desta posição pois há uma posição independente que sai por inferência discursiva e é uma posição que aboga por uma autarquia absoluta da construção do conhecimento no âmbito nacional contra qualquer interação científica que se possa ter com investigadoras e outros países e se questiona radicalmente o que é a interação para a produção e divulgação do conhecimento na literatura Schwarzman de Suri em Venezuela ou Falsborda apelam a esta posição como existente e incluso a reivindican em alguns casos depois temos na parte inferior esquerda do poliedro a posição passiva que é uma posição em que se diz que a internacionalização é inevitável e que não requer uma planificação pois como diz Jutz ou diz Jean o estado do arte mundial é o que tem que seguir para a produção de qualquer conhecimento não se mostra fim ao tutelagem por parte dos socios do norte mas toma como referência os centros científicos hegemónicos e isto leva a construção de agendas supranacionales em que nós temos pouco que dizer e devemos adaptarnos a as tendências internacionais mas esperançadoramente e isto é mais uma opinião pois no centro do poliedro encontramos uma posição interdependente esta posição é a que aboga por uma colaboração mais horizontal sem jerarquias e com agendas colaborativas entre investigadores do norte e do sur isto pois o temos escutado seguramente do maestro Aventura da Sousa onde se aboga por uma participação não descontextualizada não asimétrica mas simétrica mas simétrica na solidariedade no respeito mutuo no diálogo intercultural e afina esta posição ou várias variaciones incluso esta posição são a cooperativista regional onde se priorizam os actores do sur global como socios sempre com relações não subordinadas com características compartilhas e esta temos escutado também por exemplo nas conferências regionales da educação superior na América Latina ou a posição crítica onde se pone em dúvida a pertinência da internacionalização no momento atual agora mesmo estamos preocupados por a fuga de cérebros por o tempo que invertimos em gestionar relações de colaboración internacionales e por o pouco impacto local que estas relações têm então é uma posição onde se diz que a internacionalização será útil em algum momento quando estemos suficientemente formados ou tenhamos as capacidades instaladas para ter uma relação que seja mais horizontal se vocês ven as posições dependientes passiva interdependente e a cooperativista regional todas consideram a internacionalização como uma estratégia efetiva e necessária para potenciar a atividade científica mas variam na maneira que esta deve producirse igual que a posição passiva a posição dependente refleja uma concepção neoliberal de a produção científica onde se acertam críticamente os parâmetros postulados e alineamento dos centros do conhecimento e isto se concibe na perspectiva neocolonialista como disse Dido Apetit como uma supeditação intrínseca do sul ao norte e aos centros hegemônicos e cada vez mais em América Latina vamos encontrando críticas a esta posição que é a dominante e que se base em esta simetria da colaboração e da subordinação vemos como se propõe implementação de práticas de internacionalização não-egemônicas para superar esta integração subordinada assim que aqui é onde vem a parte mais interessante neste análise e é que de acordo com o que temos visto a posição de interdependência se bem não é a dominante é uma posição que nos permite encontrarnos na centralidade do espaço discursivo é uma posição que convergen o resto de posições e esta circunstância deve ser tenida em conta ao momento de construir relações de colaboração científica políticas mecanismos que faciliten estas interações e que sean mais solidários e que rebasem os planteamentos existentes se pensamos que o professor é justamente o principal responsável da puesta em marcha do desenvolvimento das atividades científicas transnacionais não deve acontecer como diz Prondal que as acções do professor e dos investigadores vão por um lado enquanto as políticas universitárias nacionales ou de país vão por outro e existe uma incoherência assim que este tipo de discursos nos permitem analizar críticamente as estratégias existentes e proponer políticas de internacionalização que armonicen o nível institucional com o desenvolvimento da práctica individual dos investigadores quando as iniciativas de produção e divulgação de conhecimento são impulsadas por acadêmicos tendem muito mais internacionalistas tendem a ser redes auto-organizadas de investigadores e investigadoras que a seleção de socios e também a seleção de entornos de interação é dependente dependente dos próprios investigadores e geralmente são estes exercícios de investigação os que dan melhores resultados bajo esta premisa e atendendo a centralidade da posição discursiva interdependente na trama ideológica que lhes comentava antes sobre colaboración científica internacional que se identificou neste estudio o que proponemos é primeiro estamos seguros de que existe espaço para a construção de estes espaços de colaboración mais equilibrados solidários e o que proponemos é a implementação de um modelo de planificação e diseño de políticas públicas com o que producir conhecimento e propostas de acção de maneira participada e se me extendo aí seguramente será outra ponência no próximo Congresso Latinoamericano de Investigación para a Paz mas quero quedarme com isso em que os professores professores e o resto de atores universitários têm que ser partícipes de a construção dessas políticas e que o discurso e esta posição discursiva e suas variantes precisamente se afiançam e podem ajudarnos a guiar a operativização de o que hemos venido conversando nos estudos de la epistemologia do sur nos estudos de coloniales que já se viene desarrollando pero todavía tienen que encontrarse alguns mecanismos para que estas coisas se hagan operativas eu creo que este congresso por exemplo é uma clara evidencia de como funcionam estas relaciones de colaboración porque é uma rede auto-organizada em que os e investigadores não só da universidade convencional mas de universidades populares de movimentos sociais de centros de pensamento nos reconhecemos e reconhecemos também os distintos saberes da corresponsabilidade na construção de conhecimento a necessidade de estratégias antipensantes dialogicas participativas de reflexão crítica e solidariedade para construir desde a América Latina essa nova normalidade mais equitativa mais justa necessária que dá nome a este congresso e que é um barco que eu acho que todos os que participamos estamos abordando eu agradeço muito seguramente seguiremos conversando graças graças Irving muito obrigado pela sua fala e agora por favor Luiz Fernando Anita Hernández vai falar entre o linguagem cotidiano e o discurso técnico científico do docente universitário emerge um linguagem degradante e pouco inclusivo generando um risco na convivência escolar por favor um prazer muito amável Paulo companheiros da mesa um saludo e um saludo a quem nos nos veem e estão muito atentos com este foro internacional de expressão e de investigação o qual fortalece em muito o tema essencial como é da paz agradezco a os organizadores do 12º congresso latinoamericano de investigación para a paz e é um prazer compartil um tópico que seguramente em várias universidades públicas mas também privadas mas também com uma presencialidade e na virtualidade se está generando algo que deve estar chamando a atenção e é que o docente universitário está generando um linguagem degradante e pouco inclusivo e pode traer repercussões serias no educando e em seu futuro na sociedade desde logo que algumas universidades estão clamando por a paz é dizer que estes espacios escolares se consideraban até hace pouco tempo espacios seguros de harmonia de concordia pero este estatus se ha perdido nos últimos tempos e isto faz pensar que o educando ao sair da universidade pode sair em um nível de alta vulnerabilidade ou ser um educando altamente agresivo e violento isso podemos estar encontrando se queremos uma sociedade em uma concordia pois de verdade que temos que ir a pacificar indiscutiblemente nossas escolas os espacios primigenios de a familia e escola facen detonar uma gran conflictividade e violência na sociedade nossa sociedade muito álgida muito hostil muito conflictiva então temos que começar por uma parte desde a familia certamente mas esencialmente desde nossos espacios escolares e em particular desde nossa universidade michoacana de san nicolás de hidalgo e específicamente en uma dependência de ela como é a faculdade de direitos e ciencias sociais as doctoras olga lília pedraza maria teresa vizcaíno e um servidor nos dimos a tarea de indagar sobre este tema e problema a vez que se está suscitando en nossa instituição educativa e a premisa fundamental será evidentemente demonstrar a existência ou não de este lenguaje degradante e pouco inclusivo seus efectos e consequências desde logo que para ello se siguen os instrumentos de investigación normales básicos e nos arrojado datos muito significativos que deve poner a pensar ao estado a universidade pero indiscutiblemente ao docente o docente que é o artífice e é o actor principal que pode cambiar que pode transformar que pode guiar verdadeiramente a un educando frente a a sociedade então todos estes elementos vamos a compaginar con algumas ideas que também se recogen de estes dentro de la investigación desde logo que docentes e educandos están inmersos en o manejo de diversos lenguajes cotidianos el que se forma mais cercano a un educando e a un docente é exactamente o de familia é o de casa pero também durante o tránsito escolar tanto de uno e outro adquieren ese lenguaje técnico científico muito abstracto e complexo e especializado mas também adquieren um lenguaje social aquele que deviene de as tradições costumbres e da própria cultura então convergen diversos lenguajes mas o que temos detectado é que através do estudo é que o docente está sendo um emisor de um quarto lenguaje que hemos denominado degradante e pouco inclusivo desde logo su receptor indiscutiblemente educando e vai ser o sujeto pasivo e que sufra as consecuencias do mesmo desde logo que este lenguaje degradante e pouco inclusivo no só é de maneira presencial em seus tempos agora na virtualidade evidentemente permea este tipo de lenguaje nocivo destructivo e pouco alentador en un desarrollo humano do educando desde logo muitas instituciones universitárias se prestan de que brindan una educación de calidad de que sus docentes están evidentemente cualificados pero lo cierto es que con el paso del tiempo y a través de distintos filtros institucionales nos damos cuenta el alto aumento de los conflictos de las quejas denuncias y conflictos bastante graves entonces esto nos da la pauta de que para el presente caso el docente viene exteriorizando un lenguaje ya muy distinto que se aparta de lo cotidiano de lo científico y de lo social ahora viene a emerger un lenguaje falto y carente de valores de principios de ética y de humanismo pero viene adoptando uno que es totalmente ofensivo y uno que es falto de toda integración de lo asociativo pero sobre todo de lo inclusivo hay que tomar en cuenta que las palabras frases e intenciones del docente vienen a dejar en el educando un arraigado un anclaje que puede permear a lo largo de toda su vida en su profesión en el servicio a la sociedad incluso en su proyecto de vida y en su desarrollo humano entonces a través de esta investigación nos reporta que los docentes están están emitiendo están exteriorizando ese tipo de lenguaje pero que entender por ese lenguaje degradante cuando es obsceno ofensivo lesivo violento ese lenguaje degradante expresa fobias estigmatizaciones discriminación desigualdad prejuicios odios entre otros pero que pasa con el lenguaje poco inclusivo quiere decir que este lenguaje está estructurado en dos grandes ámbitos el degradante que acabo de señalar pero que correspondería al lenguaje poco inclusivo pienso que el docente universitario frente al grupo puede solamente enunciar aquellos aspectos técnicos científicos en lo jurídico para la para la facultad a la que estoy adscrito pero no reporta más no aporta más no va a una verdadera realidad al entorno álgido conflictivo que está inmerso entonces él omite ese mundo esa realidad y los constriñe a una burbuja donde les puede generar una visión distorsionada tergiversada puesto que en su momento debería de hablarse de la diversidad del género de la paz de los derechos humanos pero eso no sucede así desde luego que los alumnos de los distintos grados a a nivel de la facultad de derecho en instrumentos que se implementaron para elaborar esta esta ponencia nos dan cuenta que el lenguaje ese lenguaje se está dando con una contundencia con una dureza con una crueldad definitivamente con una crueldad y eso nos señalan también y nos advierten que parece que se está normalizando en una buena cantidad de docentes que esto se está legitimando y que esto no debería naturalizarse entonces este lenguaje tanto degradante como poco inclusivo debe de buscar revertirse ciertamente ciertamente esas palabras frases e intenciones están dirigidas están dirigidas a ofender a mal a no reconocer la otredad desde luego que cuando se reciben expresiones tajantes para el color de la piel por su habla por su estrato social por sus diferencias se está generando una intolerancia y esa intolerancia va a redundar en un arma de poder de dominio y de manipulación ese educando que recibe ese lenguaje degradante y poco inclusivo verdaderamente lo deja en un estado de indefensión de alta vulneración y de violación de sus propios derechos humanos indiscutiblemente no es válido que el docente con esa posición privilegiada con esa investidura que hace forjar un escudo contra todos de manera exacerbada hace alarde de un autoritarismo de un negociante de un negociante que hace meter a todos desde luego que este lenguaje degradante y poco inclusivo encuentra algunos puntos donde incide esos puntos de inflexión y esos efectos claros muy rápidamente señalaré algunos de ellos en la interioridad del educando cuando recibe este tipo de lenguaje queda sometido y su efecto que produce será aislarse en el aula dentro de la propia aula en la interacción cuántas veces el docente busca la manera de rivalizar de ser de generar el antagonismo y una hostilidad aquí el efecto que va a producir es una confrontación vertical y horizontal este educando que recibe este lenguaje afecta a su salud en lo emocional en la escolaridad en sus derechos humanos pero de qué manera le afecta en su identidad en su personalidad se le estigmatiza se le estereotipa se usa de manera errónea el sexismo y mucho prejuicio desde luego cuando ese educando recibe esa carga pesada del lenguaje degradante y poco inclusivo simplemente lo va a hacer que deserte deserte de la institución y me parece que al estado y a la universidad no le debe de complacer el que haya la deserción escolar de los alumnos porque es una educación pública universal para todos y esto esto no debe de complacer y esto no debe de ser un alarde debe ser una honda preocupación de un fracaso institucional por por tanto la manera de revertir esta situación he considerado es aplicar una educación inclusiva una educación inclusiva con matices integradores asociativos pero sobre todo inclusiva debo de señalarles que los docentes en México se han pronunciado de que a nivel superior a nivel de la educación superior no están de acuerdo con ella lo cual se puede diferir desde luego pero el hecho de argumentarlo de que es para menores para grados inferiores para discapacitados para alumnos especiales y que eso no viene hasta redituar en la educación superior me parece que están totalmente equivocados desde la constitución mexicana nuestra carta fundamental las leyes secundarias han hecho la estipulación de un mandato un mandato de que la educación en méxico debe ser evidentemente universal para todos en todos los grados no sólo desde el nivel básico sino hasta el nivel de posgrado entonces por favor si evidentemente ahí hay un mandato no es facultativo es evidentemente obligatorio la unesco ha incidido ha incidido en distintos instrumentos hacer hincapié a los estados las universidades y directamente a los profesores hacer una aplicación integral de la educación inclusiva que le haga llegar valores principios pero que le prepare esencialmente para la vida la vida profesional el servicio a la sociedad pero sobre todo amar la patria y hacer gestar el estado de derecho entonces hay muchos instrumentos nacionales e internacionales que obligatoriamente piden que se aboque a esta educación inclusiva y me parece que de aplicarse en su integridad va a permear en un lenguaje humanista ya no degradante y en una en un lenguaje inclusivo integrador y asociativo por favor si finalmente terminaré señalando que los instrumentos que se aplicaron para la investigación demuestran un efectivo lenguaje degradante y poco inclusivo esto implicaría hacer permear la pedagogía violenta la pedagogía que los expertos señalan como negra donde el control la disciplina y ese aprendizaje debe de estar marcado por la violencia por la obediencia y me parece que hay que abandonar esto finalmente quiero decir que lo este esta investigación no termina ahora debemos de salir de un ámbito micro a un ámbito macro para toda la universidad investigar sobre este tópico finalmente quiero señalar que hay que abandonar no hay que abandonar esa educación y que no es para las clases fuertes debe de ser homogénea debe de ser heterogénea perdón debe ser heterogénea y ya debe dejar de ser dirigida sería lo que puedo compartir en esta ocasión con ustedes agradezco su atención muy amables muy amables gracias gracias Luiz yo voy intentar hablar devagar para no hablar un portunado muy horrible pero espero que ustedes si tiverem dúvida por favor preguntem pueden me interromper a cualquier momento yo guste muy de la exposición del fabio y a gente percebe yo tengo un proyecto social aquí no brasil que trabaja con cultura de paz y a gente percebe primeramente que existe una dificultad de crear política pública para formación dos meninos y las meninas relacionada a cultura de paz entonces nos lugares más marginalizados como usted citó esta ciudad este local que con más nivel social la violencia estructural es muy grande y posiblemente sea más difícil de encontrar lógicas de cultura de paz entonces yo fiquei preguntando como crear estas políticas públicas de cultura de paz que sejam efetivas si a vez a própria condición do professor que está na escola primaria escola da formación básica ya es deficiente ya faz parte de una violencia estructural entonces es muy importante a gente perceber eso como está este docente ese profesor en ese local entonces fue muy importante también pensar que la educación para paz tiene que ser una educación transversal que va desde la dirección desde la gestión hasta los funcionarios de la escuela por ejemplo un ejemplo típico es el de profesor de educación física si el profesor de educación física estimula la competición y a violencia entonces no va adiantar el profesor de portugués hablar otra cosa entonces Ivin yo guste mucho de esta su exposición y creo que aquí en CLIPE estamos realizando exactamente esto que usted está hablando la mi universidad no es una universidad considerada la más importante del Brasil lo contrario la la región nordeste del Brasil y estamos haciendo convenio con la universidad nacional de Honduras entonces podía procurar hacer convenio con universidad de Inglaterra de Estados Unidos pero creo que tenemos como usted dice crear una red de académicos auto organizada y que tenga propósitos políticos de unir el global yo creo que también existe una ligación muy importante primero donde nos publicamos los nuestros artículos y no solo eso pero con quien nos publicamos porque a veces yo prefiero publicar con un profesor de Estados Unidos un profesor de Honduras por ejemplo de México y una de las cosas más difíciles que yo tengo visto es cual bibliografía que usamos o sea las disciplinas que aplicamos que bibliografía utilizamos yo creo que es un trabajo que a gente precisa se preocupar con eso y Luis Fernando yo guste mucho de su habla y veo así una dificultad enorme primero porque yo creo que los profesores universitarios están en el topo de la pirámide y algunos gustan de esa posición entonces quieren mantener exactamente una hierarquía entonces ellos olham para el alumno como si el alumno fuera mucho menos que él y para toda la sociedad de la misma forma entonces vemos una hierarquía académica y una violencia epistémica en la manera de hablar o sea yo falo de la es muy complicado se fue más a fondo hablando exactamente de de linguagens que na verdad son violentas por si solo no solo violencia epistémica pero es muy importante a gente pensar de como trabajar eso y creo que dentro de universidades los movimientos sociales están están atrás de esos docentes que contrarian esas lógicas entonces los movimientos feministas los movimientos negros los movimientos lgbtqia más estos movimientos están impediendo o dificultando la vida de esos profesores que son violentos en su habla linguística para para paz o sea que nos desde a criança desde o início tem que saber como falar para que a comunicação delas seja para paz porque a gente pode aprender desde pequeno e não simplesmente cobrar isso sim temos que cobrar do professor porque ele tem uma visualização melhor enfim eu vou fazer as perguntas aqui que a idália me passou né e eu peço que vocês falem nós temos até um bom tempo eu acho que cada um de vocês podem falar em torno de 10 minutos e as perguntas são a que se deve a pouca participação dos acadêmicos na construção de políticas institucionais ainda que seja evidente essa necessidade para criar homogeneidade entre os objetivos do investigador e dos institucionais a segunda pergunta como você descreveria a relação entre docente e estudante como deveria ser para promover uma educação para paz se pode avançar a esse ideal por meio de uma transformação da linguagem utilizada nas aulas e como empoderar os mestres e mestras para que optem por uma educação para paz participativa e senti pensante e por último como se pode dar o salto de formar unicamente em componentes teóricos e a gerar uma formação de competência relacionada para paz por favor na mesma ordem de exposição então eu vou pedir para que Luiz inicie o Fábio na verdade inicie Fabião que vou responder uma pergunta para se é a sobre como empoderar a os docentes para que para que tenham essa disposição a fomentar uma educación para a paz é uma pergunta é uma pergunta muito é uma pergunta muito importante e essa pergunta não deve depender de um só aspecto que deve virar a um fomento integral que parta em primeiro lugar de sua formação de pregrado desde sua formação de postgrado desde allí deve estimular de maneira atitudinal se deve estimular o ser se deve estimular seus aspectos socio-afectivos se deve estimular por supuesto se deve brindar também uma formação eficaz eficiente segura em técnicas em métodos em didáctica de educación para a paz penso 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 que é indiscutível é indiscutível em o sistema há uma instrumentalização da educação como tal porque não podemos negar que a nível universitário também podemos encontrar um afão por publicar um afão por existir um afão por estar vigente no meio e há uma desconexão também esse é um aspecto também muito importante porque há uma desconexão entre a realidade e os resultados que se estão tendendo por esse afão de pública ou perecerá então eu penso que obedece a uma intervenção integral mas também acho que se devem brindar esses espais em essas áreas de profissionalização docente acho que não deve limitar a um ponto na esfera educativa acho que deve ser longitudinal acho que isso também é um aspecto importante a mencionar e é que é um obstáculo é uma debilidade creer que o fomento de uma educación para a paz dependa de esforços isolados pontuales e concreto este é um assunto a longo prazo este é um assunto que requiere continuidade que requiere seguimento que requiere evaluação de impacto de lo que se está fazendo então eu pensaria que essas podiam ser algumas sugerências interessantes a proponer eu creia que podiam ser algumas considerações que podiam estimular que podiam motivar que podiam generar essas disposições das e os maestros assumir esse rol de modelo de paz eu pensaria que esses seriam alguns dos aspectos que propondria neste momento me agradeceria obrigado Fabio Irene por favor Obrigada, sim, e muito interessante o que diz Fabio, de fato, eu encontro que conhecer um pouco mais sobre os eses curriculares deste plan de estudos da Cátedra de Paz que vocês têm construído, pois é muito enriquecedor para outras experiências que estamos levando na América Latina e que vão nesse mesmo sentido. Eu acho que mereceria a pena prolongar esta conversa sobre as perguntas. Eu acho que é muito interessante o que Paulo mencionava e é que, definitivamente, o eje de publicação e divulgação do conhecimento é uma questão que se encontra, em muitos sentidos, nessa postura ou nessa posição discursiva dominante que comentábamos ao longo da ponência. Estamos, pois, supeditados, não só por o Publish or Perish, que dizia Fabio, mas também porque as universidades têm caído nessa carreira dos rankings que estão determinados, sobretudo por essas publicações indexadas em base de dados privados, que nos quedam muito lejanas, nos quedam muito lejanas em termos do impacto que depois temos em nosso entorno imediato. E isso ocasiona também que utilicemos bibliografias que estão em seus centros hegemônicos e vanguardias do conhecimento para garantizar a possibilidade de publicar em outlets mais potentes. Allá por o 2012, mais ou menos, um grupo de 70 universidades públicas reunidas na UNAM, firmou uma declaração em quanto a os rankings universitários e advertiu de o peligroso que era esta carreira por entrar em esses rankings e utilizá-los como um modelo de avaliação da qualidade que mata a idiosincrasia e o desenvolvimento no contexto das instituições universitárias. Então, eu acho que temos que ter muito isso em mente, sobretudo quando trabalhamos nas ciencias humanas e nas ciencias sociais, porque esses rankings, em realidade, estão destinados sobretudo nas ciencias médicas, nas ingenierias, e nós não devemos ir por essa linha porque então nos alejamos do contexto e não é a ideia. Eu acho que, e a pergunta que fazia a Idalia me parece super pertinente, e é que temos professores e professores que queremos participar em essas redes auto-organizadas, estar em uma participação activa em que não nos limitamos a responder as perguntas que nos fazem com respeito a política universitária ou a validar o que desde as administracións centrales do governo se vai proponendo, mas não a plantear as perguntas, a debatir e a formularlas. E acho que como professores e professoras responsáveis e como investigadores que queremos contribuir a transformação do espaço latino-americano, temos que demandar uma participação distinta e exigir que nos den essa responsabilidade, porque não é suficiente com enunciar a vontade de participação que temos. Não vale com dizer que queremos participar nas políticas públicas, mas que temos que dinamizar espacios como este, porque como disse o meu mestre Montañez, temos que querer participar, e isto é motivando a muitos e a muitas a que sean parte dessas iniciativas, e este processo de transferência e de produção de conhecimento e a implicar-se. Debemos poder participar e para isto temos que potenciar os mecanismos em que nós e outros podemos dialogar, debatir, discutir e reflexionar, e temos que saber participar, porque não somente se trata de ir e explicitar nossa voluntade, mas também de ter essas conversas dialógicas em que se produzcan conhecimentos, mas também de propostas, propostas de política, propostas de novas organizações, propostas de encontro e propostas para potenciar escenarios de transformação. Acho que temos uma responsabilidade bem grande, mas estamos avançando. Às vezes não se sente o avanço, mas estamos avançando. E seguramente seguiremos, porque isto tem força e é movimento. Obrigado. Obrigado, Edi. Luís, por favor. Obrigado, Paulo. Bem. Os sistemas educativos não deveríamos copiá-los, porque esses nascem exatamente de acordo com características e uma idiosincrasia muito própria em essas latitudes. Más bem, devemos construir nosso próprio sistema educativo, baseando-nos em nosso contexto, em nosso âmbito. O digo porque México e muitas universidades, quando adoptam esses sistemas educativos copiados de outros estados, nos han calificado, e nos han calificado com estándares baixíssimos. Então, primeiro, criar nossos próprios sistemas educativos ad hoc a nossos países, a nossas latitudes. Mas para isso, não devem ser propriamente aqueles que dictam essas políticas públicas através das normas jurídicas ou os legisladores. Eles têm visões muito curtas e ilusas. Me parece que têm que involucrarse maiores atores na construção desses sistemas educativos para que sejam congruentes. E, por exemplo, como gerar a paz ou programas de paz, me parece importante criar em todos os niveis educativos esses programas de cultura de paz que propicie, evidentemente, isso. O que acontece é que nas instituições educativas, às vezes, há uma só asignatura ou um curso ou um trabalho isolado totalmente e isso não logra cohesionar. Vou de maneira mais precisa. Em os niveis, no nível básico educativo, primaria, secundaria, em México, se llevan asignaturas, há materiales, há um forte trabalho, mas quando passam esses educandos ao nível médio, bachillerato, aí já não há nada. Mas não há que confundir a cultura de paz com ética ou com questões psicológicas, ou de psicologia, perdão, mas aí se rompe essa inercia que se levava em cultura de paz. E passam ao nível superior e incluso até o nível posgrado, e, evidentemente, já não se toca estes temas, porque se diz, me parece que mesquinamente, isto já é outro nível, já são grandes, aqui é outro ambiente, é outra ideologia, mas não. Vemos que a cultura de paz, evidentemente, deve permear de princípio a fim escolarmente. Mas esses docentes, esses docentes devem ter vocación, devem ter respeito. Esas são pequenas ferramentas básicas que estão cercanas ao docente, mas que requieren complementariamente estar preparados, preparados em uma paz que façam frutificar uma estabilidade e um equilíbrio. A sociedade mexicana é altamente violentada, impune, com muita corrupção e com falta de cumprimento dos direitos humanos. Então, por isso, quando inicié a minha réplica, dizia que se a sociedade está como um verdadeiro escenário de batalha, pois temos a paz, mas não a sociedade, mas desde o espaço escolar, desde a universidade, porque aí se recrudece, aí se perfecciona a crueldade, o maltrato, e então, aí tem que colocar uma incidência. Desde logo, que todas as formas que preparem holísticamente ao docente serão bem-vindas. Obrigado. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Nós ainda temos bastante tempo. Se vocês quiserem falar mais algumas coisas, nós temos mais algum tempo, porque faltou uma pessoa para expor. Então, eu deixo que vocês possam apresentar mais alguma coisa que vocês desejem, que vocês talvez tenham deixado de abordar na sua explanação, mas fiquem à vontade, então, por favor. Começando novamente pelo Fabio. Sim, sim, sim. É muito amável por darme este espaço. Sim, realmente, eu quisiera insistir um pouco em um tema relacionado com o que nós até agora temos aprendido. Hace um momento, eu lhes compartilhei a vocês que aqui não há recetas. que o objetivo não é dar fórmulas. Ou seja, definitivamente, temos que ir construindo essa verdade estruturante, contextualizada e territorial, de largo alcance, sistemática, certo? Longitudinal. mas que esta deve começar fazendo leitura de contexto. Ou seja, consideramos que uma educação para a paz, eficaz, eficiente e segura, não é essa que se limita única e exclusivamente a, um, desenvolvimento temático, dois, ao desenvolvimento de livros, ou ao moderar as experiências de outras cidades ou de outras regiões, inclusive de outros países também. isto toca fazer de uma maneira contextualizada, fazendo leitura de os territórios, conhecendo realmente as necessidades e o senti-pensar que se tem em um contexto específico. E com base a essas leituras é que se deve de diseñar e se deve de proponer mecanismos, metodologias para a instauração de uma educação para a paz, que seja efetivamente transversal, que não seja somente o resultado do trabalho de uma asignatura a isolada, mas que seja transversal a todos os componentes da gestão institucional. E a mim me parece que isto é muito importante não seguir de uma maneira heterônoma uns lineamentos únicamente. Não, não. Eu acho que nisto é fundamental seguir e ajustar. No caso de Colombia, por suposto, a princípios constitucionales de liberdade de cátedra, por suposto, ajustarse a a autonomia institucional e, por suposto, também ter em conta de uma maneira autodeterminada os lineamentos curriculares e os esforços que se fazem do sistema. ou seja, a ideia não se trata de dividir, o que se trata é de integrar. E, na medida em que se logra integrar todas estas referências, eu acho que se aumentam as probabilidades de que se chegam a gestão eficaz de uma cultura de paz. Agora, em isto há um ponto que nós venimos reflexionando, venimos insistindo, e é que a paz deve começar desde dentro. É a dizer, se faz necessário que a os estudiantes e romper o mito de que isto é só para os estudiantes e as estudiantes. Que pena, isto é para todos. Isto é para estudiantes, para estudiantes significativos, para docentes, para directivos, isto é para toda a comunidade. Então, se trata de brindar herramientas para que aprendan a construir esa paz desde dentro, que se puedan hacer uma reconstrução de sentimentos e de pensamentos que permitam organizar esses sentimentos e, a partir de aí, poder elaborar em uma forma de espiral. Fíjense, por favor, nós, uma das metodologias que utilizamos é uma metodologia epigenética e está sugerida por expertos em educação, onde se diz que, inicialmente, arranca dentro de ti o processo e, pouco a pouco, o vas expandindo a outras relações interpersonais cercanas, mais próximas, e aí o vas expandindo a microsistemas e, de aí, se considera que se deveria ir a macroestrutura, mas é um processo longitudinal, mas não é possível arrancar, acho que, de outra maneira. Essa é uma reflexão que nós estamos elaborando e agradeço muito que me me hães dado a oportunidade de insistir um pouco neste ponto, porque, até lá, apuntam, precisamente, os aprendizagens que nós temos. Agradeço muito que me permitisse profundizar um pouco nesse aspecto. Alas? Obrigado, Fabio. Irvin, por favor. Eu acho que, bem, cogendo de aqui, a labor de Fabio especialmente importante em um país como o seu, em que a construção desde muitos actores de essa paz com a participação de sujetos em que a atenção do contexto do território nunca é suficiente. Eu acho que o trabalho que estão fazendo é muito bonito e muito interessante e que têm o reto de seguir construindo esse conjunto de acção denso, extenso, que sirva para seguir potenciando este esforço que estão fazendo e por que não compartilhar com outros companheiros e outros países que também estão em processos antipensantes. Me parece sumamente interessante. Eu acho que por hoje eu he comentado um pouco, quero fazer muito ênfase novamente na necessidade de que todos traduzamos essas epistemologias que temos vindo trabalhando de maneira distinta e com outras lógicas de construção em formas operativas de fazer coisas e em que façamos o esforço por caminhar a via mais e trabalhar com companheiros e companheiras de outros países da região porque realmente creo que é esta cooperação internacional regional internacionalista mais que internacional a que pode ajudarnos a promover iniciativas de gran calado. Temos muitas situações comuns, temos muitos lazos que nos vinculam e acho que a medida que estas cadenas vão fortalecendo-se vamos ter muita mais potência para o desenvolvimento de coisas hermosas como a que está sucedendo. Me ha encantado compartilhar o panel com vocês, aprendo muito de vocês e obrigado Paulo por a moderação e os companheiros que estão na sala porque realmente nos fez sentir muito a gosto. Quero por aí. Seguramente nos encontraremos e reencontraremos. Obrigada. Obrigado, Ivin. Por favor, Luiz. Obrigado. É uma oportunidade agotar estes minutos. Que tipo de linguagem devemos proponar para nossos docentes universitários além de seguir uma educação superior inclusiva. Esse linguagem deve estar construído desde o proactivo, acertivo e empático, neutral, universal e não clasista. Desde logo que transforme, restaure e sane. onde o gênero e a diversidade devem ficar perfectamente marcados. A paz e a resolução de conflitos, mas, sobre todo, fazer de esse linguagem coexistente, com uma coesão e com uma pacificação. Mas, não ficaria completo se esse linguagem não vai matizado com empoderamento, resílência, otredade, sororidade e um manejo adequado do pensamento disruptivo. Me parece que se esse linguagem se dá dessa maneira, devemos deixar de transferir nos alunos frustraciones, nossos problemas personales, nosso sentimento de inferioridade, nossos miedos. Deixemos de transmitir isso e transmitamos uma coisa melhor. Desde logo que este linguagem poderia lograr criar aulas verdadeiramente de paz. Aulas que sean verdadeiras zonas de diálogo, de restauración. Os educandos o que necessitan, o que piden é ser escuchados, pero sobre todo falar. Hablar diretamente, sem interlocutores, sem pretextos. Se diálogos francos, se dan en el aula, se deve deixar de invisibilizar la discriminación y la violencia. Finalmente, quero cerrar esta participación para todos nossos docentes, que é o que estamos formando de educandos, que tipo de ciudadanos estamos formando para este siglo. es un siglo de esperanza, es un siglo de verdaderos retos. Entonces, hay que trazarnos nuevas aspiraciones y siempre sembradas en el tema de la paz. No en otra cosa, solamente en la verdadera diferenciación, en la aceptación de la diversidad. Agradezco mucho Paulo, a mis compañeros de la mesa, evidentemente nos enriquecemos muchísimo y qué bueno que nuestras ideas se expandan a todos los rincones. Creo que pueden ser un aliento, pero mejor pueden ser construir, seguir construyendo la paz maltrecha, la que hemos a veces pisoteado, pero que no seamos eso, por el contrario, engrandezcamos nuestra coexistencia. Muy amables. agradezco mucho. Yo quería que toda hora que, a todo momento que Luis fala, yo pienso mucho en Paulo Freire, o sea, si se pensar en una educación participativa, no puede ser impositivo, tiene que aprender, aprender con estudante, y yo creo que esa relación igualdad, igualdad, establecida en la sala de aula, a partir de una ontología mesmo, o sea, de una cuestión ética, yo no soy mejor que nadie, a partir de ese momento yo creo relaciones, y yo creo que eso es fundamental, eso me toca bastante esa cuestión, y yo tengo aplicado también mucho el trabajo de Augusto Boal, que hace lógica con el teatro oprimido, que también es fundamental para nosotros pensar en cómo questionar relaciones de opresión y oprimido y opresión esa relación, como que a gente puede trabajar, y en verdad, el contato con el pensamiento decolonial de Aníbal Quijano, de Lugones y de esas personas es fundamental, y yo fui tomar contato con eso hace muy poco tiempo, entonces, creo que a gente precisa empezar a pensar por nosotros y a través de nosotros, y otro pesquisador que es colombiano Orlando Faustborda que yo acho fundamental también para trabajar pesquisa participativa principalmente en las comunidades, ¿no? Si yo dejo así entonces yo estoy citando algunas personas como una provocación, si quisieran hablar de más alguna y ya hacernos su despedida, de citarem autores hasta para que a gente pueda clarear la mente de quien está oyendo y de que hay pensadores latinoamericanos que son importantes que son relevantes para el pensamiento académico yo creo que es fundamental a gente trazer ese posicionamiento yo me despezo aquí y pezo que ustedes entonces façan sus últimas palabras agradezco mucho a todas ustedes y todos ustedes fue muy agradable este espacio aquí con ustedes hasta Até mais, pessoal. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau.